É o NK novamente Tô ficando conhecido como Iba de Tireca Tô trocando de porcento igual eu troco de cueca Pegando só modelo agora, cuzão As modelos de clipe As MC, as DJ, as dançarina Chegou na goma do lã do imperador É pau nelas, é pau nelas Ela tá querendo pau Ela tá querendo pau É o baile da Detona E hoje tá fora do normal A novinha ficou louca, começou a passar mal Pra passar a brisa dela, pensei uma coisa legal É só pegar tua xeré que tá aqui em cima do meu pau Novinha, tu vai sentar no pau Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai sentar no pau É o NK novamente Tô ficando conhecido como imã de tireca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Pegando só modelo agora, cuzão As modelos de clipe As MC, as DJ, as dançarinas Chegou na goma do Lano Imperador É pau nelas, velho É pau nelas, é pau nelas É o baile da Detona E hoje tá fora do normal A novinha ficou louca, começou a passar mal Pra passar a brisa dela, pensei uma coisa legal É só pegar tua xeré que tá aqui em cima do meu pau Novinha, tu vai sentar no pau É só pegar tua xeré que tá aqui em cima do meu pau